E o governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, está promovendo mais uma etapa do mapeamento do artesanato goiano. Isso mesmo, a ideia é a criação do sistema do artesanato de Goiás e que tem todas as informações pra gente. É a Camila Rodrigues que já está aqui, boa noite Camila. Boa noite Danusa, Guilherme, boa noite pra todo mundo que está acompanhando. Justamente, exatamente isso aí que você falou Danusa, essa questão de mapeamento, pra mostrar justamente as potencialidades do artesanato aqui do estado de Goiás. A primeira dama, Gracinha Encaiado, esteve em Mineiros pra conhecer um pouco mais sobre essa cultura também, o artesanato lá da cidade. Quem acompanhou tudo foi o repórter Cássio Neves, a gente vai acompanhar na reportagem. O Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis, em Mineiros, foi o ponto de encontro dos artesãos, como Laurimar Gomes Silva, que há 30 anos vê nas criações uma terapia de vida. Ajuda muito mesmo a terapia, é uma ótima terapia. Quem se envolve no artesanato se alegra muito mais. O senhor Pedro Militão teve no artesanato uma cura para a doença. Se eu fosse ficar parado, aí eu ia pra cama, só pra cadeia de roda. Mas com essa atitude que eu tomei na vida, então a gente vai movimentando, né? Movimentando, então, graças a Deus, a gente tá aí na luta. Afim de conhecer os talentos, as potencialidades e necessidades deste povo, a coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, Gracinha Caiado, esteve pessoalmente em Mineiros nesta quarta-feira, acompanhada pelo secretário da retomada, César Moura. Eu acho que os artesãos do Estado de Goiás têm um trabalho maravilhoso. Eles precisam ser olhados com carinho, porque atrás desse trabalho tem pessoas que precisam da renda. A gente tá valorizando todo o artesanato. Viemos aqui hoje divulgar, vai ter uma parceria com o Sebrae muito importante, e trazer visibilidade, mostrar pra população tão rico é o nosso artesanato. O presidente da Associação dos Artesãos de Mineiros viu com bons olhos a visita técnica das autoridades. Uma visão melhor pra nós, pra poder dar uma levantada nos artesanatos, tanto aqui em Mineiros, tanto no Estado de Goiás em si. A iniciativa tem o apoio da FAEG Senar Goiás através do ProArte. São ações como essa que melhoram a renda das famílias, são ações como essa que motivam as pessoas, e que acima de tudo criam um ambiente onde as pessoas que muitas vezes estão desempregadas, ou mesmo pessoas que tenham habilidade, elas possam se desenvolver, e com isso está produzindo, contribuindo, gerando emprego, gerando renda. Só fazendo uma correção aí, né, a narração é do Cássio Neves, mas quem acompanhou aí essa visita foi o Jânio da RBC, né, sempre aqui junto com a gente, RBC e TBC juntos. Pois é, a gente viu aí na fala do Pedro, artesão, o quanto essa atividade tem sido importante pra ele, né, ele falou que ficaria acamado se não fizesse esse trabalho, e justamente pra valorizar esses artesãos, então, que o governo de Goiás tomou essa atitude, inclusive hoje, dando sequência a essa agenda, a primeira-dama Gracinha Caiado foi pra Chapadão do Céu, visitando também os artesãos de lá, e a Andréia Vulcanes, que é a secretária estadual de meio ambiente, também acompanhou ela, e falou um pouco mais sobre as medidas que vão ser tomadas pra valorizar esse trabalho, e falou um pouco mais sobre a premiação dos alunos do Colégio Estadual da cidade, vamos ouvir. Temos riquezas naturais belíssimas e temos um ambiente onde se coordena a atividade produtiva, então é fundamental essa participação, que todos possam vir conhecer o parque, ao mesmo tempo entender que há uma dinâmica econômica que acontece no entorno, com atividade rural principalmente, e que convive em harmonia, graças a todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Também fiquei encantada, conheci o projeto aqui de robótica dos meninos que estão desenvolvendo, exatamente um aplicativo para um dos conflitos que existem entre a produção rural e o parque nacional, que é quando os animais silvestres saem do parque e vão buscar alimento nas produções, nas plantações. Isso, em geral, provoca algum tipo de conflito, porque os animais saem do parque para comer e, ao fazer isso, estragam a plantação. O aplicativo que os meninos estão propondo prevê uma possibilidade, uma tecnologia, para que esses animais sejam afugentados, sem serem caçados, sem serem abatidos. O que é fantástico, porque resolve um grande conflito que a gente vê aqui. Então, fiquei encantada com essa visita, acho que Chapadão do Céu tem tudo para ser um grande modelo de desenvolvimento sustentável em Goiás.